Olá meus alunos, tudo bem? Professor Gustavo Salles dando segmento aqui ao nosso curso de Direito Administrativo, beleza? Põe na tela aí que a gente vai trabalhar uma parte bem complicada que é o chamado Sistema de Controle da Administração. Essa parte do Sistema de Controle dos Atos da Administração é uma parte de dificuldade alta, principalmente dentro dessa parte da matéria, que é a parte da introdução que a gente está trabalhando. Mas em linhas gerais, como é que eu posso explicar isso para vocês de uma forma bem simples? Olha só, eu vou falar de um concurso público, de um concurso público, tá aqui ó, aqui está a prova do concurso e dentro dessa prova tem aqui a questão número 1, a número 2, a número 3, a número 4, ou seja, tem as 120 questões aqui. Quando é divulgado o gabarito, o gabarito pela banca, muitas vezes você não concorda que exemplo, exemplo, na questão número 1, você marcou a resposta como correta, mas ao olhar o gabarito, a questão número 3 veio como o que? Errada. Só que olha o detalhe, esse é o chamado gabarito preliminar. Desse gabarito preliminar, vamos imaginar que a banca CESP, a SEBRASP, a banca CESP fala o seguinte, olha, se você não concorda com esse gabarito divulgado de forma preliminar pela banca, você pode entrar com recurso, e você, de fato, entra com recurso em relação a essa questão 3, e aqui você coloca os fundamentos do seu recurso, isso você coloca no próprio site da banca CESP, você vai fundamentar o seu recurso. E ao fundamentar o seu recurso, a banca CESP, posteriormente, após análise, ela vai soltar o gabarito oficial, onde ela fez a análise de todos os recursos, podendo alterar a questão ou não. Repare que essa via que eu estou demonstrando para você, é a chamada via administrativa. Só que tem um detalhe, tem um detalhe, por mais que você tenha realizado a melhor fundamentação técnica para justificar que a questão número 3, de fato, está correta, a banca CESP manteve o gabarito oficial a questão 3 como errada. E aí gera uma certa frustração no candidato, que ele fala o seguinte, ora, o meu professor explicou que o princípio da legalidade está expresso na Constituição, tanto que eu marquei certo porque eu conhecia o menomônico limpe, ainda escrevi isso no caderno de prova, só que ao me deparar com um gabarito da questão, a banca CESP falou que está errado. Eu fiz o fundamento, eu coloquei aqui a explicação que no artigo 37, caput da Constituição Federal, o princípio da legalidade está expresso, eu coloquei aqui a fundamentação de um doutrinador, ainda destacando, e o melhor, ainda peguei uma própria questão da banca CESP, dizendo que o princípio da legalidade estava expresso, e ela deu o gabarito como correto em outra prova, em outro concurso. Mas, porém, todavia, nesse meu concurso, ela quis dar o gabarito como errado e manteve no gabarito como errado. Não sei o que fazer, já que na via administrativa não tive sucesso. Pergunto. Fica por isso mesmo? Você estudou, você entendeu, você provou por A mais B que o princípio da legalidade está expresso, você, estudante, nota 10 de direito administrativo, marcou como correto na prova, gabarito, saiu como errado, você entrou com recurso e a banca não quis corrigir o erro dela. Pergunto. O que que destaca o artigo 5º da Constituição, inciso 35? O artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, consagra o chamado princípio da inafastabilidade de jurisdição. Por que você concorda que nesse contexto, desse cenário desenhado por mim, nesse exemplo, você está diante de uma análise, de uma legalidade ou de uma análise de mérito? Como assim? A legalidade significa que aquilo que está sendo apresentado está sendo contrário à lei. Então, ou seja, você provou que está expresso lá na Constituição, você provou que a própria banca em outros concursos cobrou o princípio da legalidade dando o gabarito como correto e agora ela deu como errado, ok? Então, se isso está contrário à lei, é uma análise de legalidade. Agora, o que que é a chamada análise de mérito? Muitas coisas estão sendo discutidas atualmente em relação a essa relação da pandemia. Aqui no Distrito Federal, o governador Ibanez decretou que possivelmente o comércio volte a funcionar no dia 3 de maio. Então, significa que essa quarentena em relação ao comércio vai ser, de certa forma, liberada, relativizada. Então, o comércio com determinadas adaptações voltará a funcionar normalmente, perfeito? Então, a pergunta é, por que ele escolheu 3 de maio? Poderia ser 30 de maio? Poderia ser agora? Que dia hoje? Dia 17 de abril? Então, quando você está analisando essa perspectiva que poderia ser no dia 17 de abril o comércio voltando a funcionar, poderia ser no dia 3 de maio o comércio voltando a funcionar, o governador Ibanez Rocha utilizou o critério da conveniência e da oportunidade. Por que essa análise de conveniência e oportunidade? Porque foi uma chamada análise de mérito. Ele não está contrariando nenhuma norma legal, como é o exemplo do gabarito da questão 3, que veio contrário àquilo que está expresso na lei. Agora, quando você busca uma decisão, analisando conveniência e oportunidade, isso é a chamada análise de mérito. Quer mais um exemplo, para ficar mais fácil para você? Eu pergunto, por que a nossa teleaula não começa 8h30? Por que ela não começa 7h30 da manhã? Não, mas o professor Léo Matos, juntamente com a sua equipe, decidiu por um aspecto de conveniência e de oportunidade, que a aula será iniciada 8h15 da manhã. Isso é a chamada análise de mérito. Então, sempre quando você pensar numa provocação de uma pessoa interessada em falar, olha, eu entrei com recurso na via administrativa, a Banca CESP não aceitou o recurso, e agora, como não existe outro recurso administrativo, eu só posso recorrer ao Poder Judiciário, porque eu preciso que você controle aquele ato praticado ali na via administrativa, aquele ato da administração. E esse controle que vai se dar na via judicial, para controlar os atos da administração, é o chamado controle jurisdicional. Só que tem um detalhe, esse controle jurisdicional, primeiro, é restrito à legalidade dos atos, ou seja, não pode fazer análise de mérito. Então, você vai ter várias questões de provas afirmando que o judiciário pode analisar tanto a legalidade quanto o mérito. Não, o judiciário só analisa a legalidade. E o mais importante, o judiciário, para agir, necessita que você bata a porta dele, ou seja, tem que ter a provocação do interessado. Então, volta aqui nessa explicação, volta aqui, por favor. Vamos lá. Vamos lá. Então, nessa perspectiva agora aqui, do controle jurisdicional, você vai observar algumas observações. Primeiro, é restrito à legalidade dos atos. Segundo, tem que ter provocação do interessado. Tá? Tem que ter a provocação do interessado. Terceiro, previsão constitucional. Artigo 5º, inciso 35, da Constituição Federal. E o quarto, e na minha opinião, o mais importante, é como que funciona esse controle dos atos da administração. Nesse aqui, nessa observação que é o mais importante, você vai considerar duas perspectivas. duas perspectivas. Existe dois sistemas para controlar os atos da administração. Existe o sistema francês e existe o sistema inglês, tá? O francês e o inglês. Qual é a diferença do francês para o inglês? Eu vou explicar agora para vocês na outra tela. Só para fins de explicação, novamente eu destaco. Eu estou falando de um controle jurisdicional. Repare que eu percorri todas as instâncias aqui na via administrativa e não teve solução para o meu caso. Então, nessa perspectiva de nenhuma lesão, nenhuma ameaça de direito, ser excluído de apreciação do poder judiciário, eu, Gustavo, indignado com o gabarito oficial daquela banca, que não reconheceu o meu recurso, eu entrei com uma ação na via judicial. Primeira coisa que eu quero destacar, essa ação é restrita à análise da legalidade dos atos. Teve que ter a provocação do interessado que foi o Gustavo. E o meu embasamento com base na Constituição, direitos e garantias individuais, é o chamado princípio da inafastabilidade. Nenhuma lesão, nenhuma ameaça de direito será excluído de apreciação do poder judiciário, ok? E outro detalhe fundamental que eu quero destacar para vocês, que esse controle judicional é uma espécie de controle externo. Por que de controle externo? porque você lembra que quando você destaca o aspecto do artigo 2º da Constituição Federal que consagra o princípio da separação dos poderes, você tem aqui executivo, legislativo e judiciário. Todos os três poderes independentes entre si e harmônicos. E nesse sistema de independência e harmonia, eu tenho que analisar que há de existir um sistema de freios e contrapesos que eu chamo de check and balance. onde um dentro dos limites estabelecidos pela própria Constituição poderá controlar os atos dos outros poderes. Então, quando você tem esse controle jurisdicional controlando os atos dos outros poderes, esse é um controle externo. E por respeitar os limites estabelecidos pelo próprio texto constitucional, há de analisar que essa análise se restringe à legalidade dos atos. Perfeito? Agora, no intuito de recapitular e voltar para a nossa matéria, a gente tem que analisar como que funciona o controle dos atos da administração. Aí, meus alunos, o que eu quero que você observe? é, o sistema francês e o sistema inglês, ele tem algumas diferenças, possuem várias diferenças. E essas diferenças eu vou mostrar para vocês agora nessa próxima tela aqui. Vamos lá. Sistema francês, sistema inglês. Como é que funciona o chamado sistema francês? O sistema francês é basicamente o seguinte, olha só, olha só. Aqui você vai observar esse mesmo exemplo aqui que eu citei para vocês, da prova. Teve aqui o gabarito, teve aqui a possibilidade de interpor o recurso e posteriormente saiu o gabarito oficial. Por mais que eu esteja discutindo aqui nesse contexto a questão de uma análise de legalidade e foi respeitada aqui todas as possibilidades de interpor o recurso, ou seja, foi até a terceira distância, isso, aquilo outro, eu recorri em todas as vias, aqui nesse controle essa decisão que vem a ser publicada aqui é chamada de decisão final. Como assim decisão final? Significa que agora não cabe uma reanálise dessa decisão por parte do Poder Judiciário. Então eu costumo destacar que o sistema francês ele é chamado também de dualidade dualidade de juridição. Ou seja, ou seja, você tem tanto aqueles tribunais de natureza administrativa fazendo aquela decisão transitar em julgado quanto as próprias decisões do Poder Judiciário. E nesse cenário de uma dualidade de juridição, aquela decisão terminativa na instância administrativa não vai ser revista na via judiciária. Entenda que essa dualidade de juridição também pode ser chamada em prova de contencioso administrativo. E o mais importante agora, o mais importante aqui que você vai ver agora é que o sistema francês ele não é adotado, não é adotado no Brasil. Beleza? Mas professor, por que eu tenho que estudar o sistema francês se ele não é adotado no Brasil? Porque ele cai em prova. Então já que ele cai em prova, você tem que conhecer esse sistema. Então qual é o primeiro detalhe? Vamos imaginar que um servidor está passando por um processo administrativo disciplinar. E lá nesse processo administrativo disciplinar vai ser garantido a ele contraditório para a defesa devido ao processo legal todos os direitos e garantias individuais assegurados na Constituição. Só que tem um detalhe, quando chegar lá naquele momento que ele já interpôs todos os recursos, aquela decisão proferida pela autoridade competente dentro do âmbito do processo administrativo não cabe recurso para o Poder Judiciário. Não cabe você querer discutir aquela demissão praticada no âmbito do processo administrativo após o devido processo legal. então ele vai entender que aquela decisão ela transitou em julgado administrativamente. Agora, qual é a diferença do Brasil? O Brasil adota o chamado sistema inglês. Como que funciona o sistema inglês que também é chamado de Jurisdição Una ou também chamado de Jurisdição Única? vamos acompanhar aqui, olha só. O sistema inglês é adotado no Brasil. É o que está consagrado no artigo quinto inciso trinta e cinco da Constituição Federal. Beleza? Então vamos observar que mesma história mesma história vou mudar o exemplo para ficar mais fácil eu tenho aqui um processo administrativo disciplinar contra o servidor João observe que o PAD aqui vai ter a primeira fase da instauração a segunda fase é a fase do inquérito e a terceira fase é a fase do julgamento tomando como base nessa explicação de linha do tempo do PAD eu estou utilizando a lei 8.112 barra 90 só que qual é o detalhe? Qual é o detalhe? Nesse contexto aqui do chamado sistema inglês ou também chamado de jurisdição única ou una que é o adotar no Brasil o que eu quero mostrar para você que como regra como regra a qualquer momento a qualquer momento você poderá provocar o poder judiciário como assim? Repare que aqui eu estou falando de um processo administrativo disciplinar e aí nesse momento da instauração do PAD ele repara que tem provas ilícitas no processo na fase do inquérito ele reparou que quem está conduzindo essa comissão processante contra ele é o seu maior inimigo no momento do julgamento ele repara exemplo que quem está julgando ele é uma pessoa que não tem competência legal para tal repare que nessas três fases eu detectei um exemplo de uma ilegalidade pergunto eu ia precisar esperar até o cara julgar para poder provocar o poder judiciário? não porque como regra a qualquer momento você pode provocar o poder judiciário isso que eu estou destacando para você para controlar o ato os atos da administração pública é o que destaca a regra aquela assegurada pelo artigo quinto inciso 35 da constituição agora professor por que você está destacando a regra é porque quando eu falo da regra você que é um aluno esperto de direito administrativo já sabe que existe as exceções e nesse contexto de exceções eu tenho cinco exceções cinco mas eu quero que você grave inicialmente apenas duas que são aquelas duas que possuem previsão expressa dentro da constituição primeira exceção é o habeas datas é o habeas data e a segunda exceção é a justiça desportiva tá essas duas exceções você tem que destacar agora qual é o detalhe que a maioria dos alunos geralmente criam dúvidas em relação a essa exceção que eu quero destacar o que que significa que a regra e a exceção regra qualquer momento você provoca o poder judiciário então ou seja você não precisa esperar o julgamento aqui nesse meu exemplo para poder provocar o poder judiciário isso é o que destaca a regra a exceção é o seguinte a exceção fala para você que você é primeiro como condição de poder utilizar a via judicial é que você use primeiro a via administrativa então recentemente eu recebi uma ligação lá no meu escritório o aluno queria entrar com uma ação judicial em relação a um concurso público que ele não foi anular a questão e aí ele perguntou para mim professor já posso entrar com um mandado de segurança já de pronto de imediato ou eu preciso utilizar a via administrativa eu falei para ele olha como praxe administrativa como costume que a gente tem já que a banca está disponibilizando a possibilidade do recurso vamos usar mas veja que essa utilização desse recurso administrativo é só mais uma prova que eu quero anexar o nosso processo não é uma condição para que eu possa ingressar com a sua ação judicial ele ah entendi professor então significa que a qualquer momento eu posso entrar com a ação judicial eu falei pode mas no intuito de deixar mais forte a nossa ação judicial vamos pegar o recurso utilizado dentro do concurso público já disponibilizado pela própria banca do concurso agora olha a diferença você agora está tendo alguns problemas relacionados ao saque daquele auxílio emergencial esse auxílio emergencial exige inicialmente porque teve uma alteração em relação a um juiz que teve uma alteração em relação a regularidade do CPF veja que inicialmente como condição de cadastro dentro do aplicativo lá da caixa econômica é que você tivesse o seu CPF em plena validade e muitas pessoas nesse momento de utilização do CPF detectaram que o número estava errado ou mesmo que existia alguma falha no cadastro alguma coisa nesse sentido ou mesmo que não estava na situação regular seja por outro motivo qualquer repare que muitas dessas pessoas tentaram retificar corrigir alguma informação que consta em bancos de dados de caráter público e vamos imaginar que a pessoa ficou o dia inteiro na caixa econômica federal e não conseguiu retificar a caixa econômica federal falou não vou retificar ou via negativa ou mesmo ou mesmo você ao pleitear essa retificação dessa informação que consta no banco de dados de caráter público ela ficou calada teve uma omissão então nesse contexto ficou demonstrado de forma clara que você tentou resolver a via administrativa e não deu certo agora sim seria legítimo você impetrar o chamado habeas datas que é um remédio condicional que vai ser impetrado pelo próprio impetrante no intuito de retificar uma informação que consta se no banco de dados de caráter público ou privado de caráter público então agora nesse contexto que você tentou utilizar a via administrativa será legítimo você utilizar a via judicial mas repare que eu em nenhum momento repito para vocês eu falei que você não poderia utilizar a via judicial eu só coloquei como condição de ação que você utilize primeiro a via administrativa então resumindo essa parte de controle dos atos de administração porque essa parte é muito importante porque ela se relaciona com outras matérias do direito administrativo e também com outros princípios como o princípio da autotutela que é um princípio que despenca dentro dos concursos públicos consagrado tanto pela súmula 473 do STF quanto pelo artigo 51 da lei 9784 barra 99 tranquilo? então vamos lá repetindo quando você fala em relação ao controle dos atos da administração existe tanto o controle interno que é realizado pelo próprio órgão em relação aos seus próprios atos como também existe o chamado controle externo nessa perspectiva de realizar um controle externo é quando um poder dentro dos limites estabelecidos pelo próprio texto constitucional controla a atuação do outro poder é o chamado sistema de freios e contrapesos que eu destaco que é o check and balance existe dois sistemas para controlar os atos da administração o chamado sistema francês que não é adotado no Brasil que quando eu tenho uma decisão no âmbito administrativo por mais que você possa interpor os recursos não cabe uma reanálise pelo poder judiciário é o que eu destaco de dualidade de jurisdição ou também chamada em prova de contencioso administrativo esse sistema francês é adotado na França na Turquia na Bélgica e outros países quando você fala em relação ao sistema inglês aquele que é adotado no Brasil que tem previsão no artigo 5º inciso 35 da Constituição nenhuma lesão nenhuma ameaça de direito será excluído de apreciação do poder judiciário então detectado aquela ilegalidade a qualquer momento como regra você pode provocar o poder judiciário mas entenda que o judiciário só analisa a legalidade o judiciário tem que ser provocado e o mais importante que você tem que lembrar nesse contexto dessa reanálise do poder judiciário é interessante destacar é interessante destacar que vai ser respeitado caso você queira o direito de defesa na via administrativa mas veja que você não é obrigado a utilizar a via administrativa já que você detectou uma ilegalidade você pode utilizar a via administrativa pode mas você não é obrigado diferentemente de quando se trata de aspectos relacionados a abisdatas e justiça desportiva e outros 3 casos que eu já explico para vocês que exige que primeiro você utilize a via administrativa como condição de ação para a via judiciária perfeito? seguindo aqui comigo eu vou mostrar para vocês esses 5 casos que eu tenho que utilizar primeiro a via administrativa para que eu possa ingressar na via judiciária primeiro eu destaco o dispositivo constitucional do artigo 5º que destaca que a lei não vai excluir de apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça de direito é o consagrado princípio da inafastabilidade de jurisdição que ostenta o status de cláusula pétrea constitucional as decisões dos órgãos administrativos em regra não tem um caráter conclusivo perante o poder judiciário podendo ser revista na via judicial não obstante ok olha só até aqui daqui até aqui eu tenho a regra agora qual é o detalhe não obstante quando ele traz a palavra não obstante é porque ele já quer falar das exceções existem situações nos quais o exaurimento ou a utilização da via administrativa é uma condição para acesso ao poder judiciário a saber então o que ele está falando aqui para mim em relação às exceções que primeiro eu tenho que utilizar a via administrativa após você esgotar ou for negado o seu direito na via administrativa aí após será legítimo o ingresso na via judicial todos os casos são assim professor não só cinco casos quais são esses cinco casos eu vou mostrar para vocês agora quais são os cinco casos primeiro caso aqui que eu destaco para vocês primeiro poder judiciário só admite ações relativas a disciplina e as competições desportivas após esgotar as instâncias da justiça justiça desportivas ok então nesse contexto falou justiça desportiva falou do justiça desportiva você primeiro usa ela depois você pode utilizar a via judicial e cabe destacar que justiça desportiva é uma via administrativa pois o artigo 92 da constituição não incluiu como órgão do poder judiciário porque todo mundo pergunta para mim fala professor mas poxa justiça desportiva eu falo é não é órgão do poder judiciário não eu falo não porque os órgãos do poder judiciário eles estão expressos lá no artigo 92 segunda hipótese de justiça condicionada ato administrativo ou omissão da administração pública que venha contrariar uma súmula vinculante só pode ser alvo de reclamação ao supremo depois esgotado a via administrativa terceira hipótese é indispensável para caracterizar o ingresso o interesse de hábias datas a prova do anterior em deferimento do pedido de informação de dados pessoais ou da omissão em atendê-los assim exige-se que primeiro tenha que ter ocorrido uma negativa ou uma omissão na via administrativa para que posteriormente obtenha-se acesso ao poder judiciário e o quarto e quinto caso eu coloquei juntos aqui nesse material olha só quarto caso a lei 12.016 previu que o mandato de segurança não é cabível quando caiba recursos administrativos com efeito suspensivo independentemente de calção beleza e o último caso que é o quinto é a reclamação 631 né do do reclamação não recurso extraordinário 631 240 que firmou a orientação de que em regra é necessário o prévio requerimento administrativo para ficar caracterizado o interesse de agir nas ações judiciais contra o INSS então resumindo para vocês para eu fechar esse bloco aqui o que que eu quero que você lembre desses cinco casos só dois justiça desportiva e hábias datas exige via administrativa para que você possa ingressar na via judiciária professor existem outros casos sim tem esses três outros casos que eu destaquei para vocês súmula vinculante exige um processo administrativo antes de você entrar com reclamação concessão inicial de benefício previdenciário junto ao INSS tem que ter um processo administrativo tem que ter uma recusa na via administrativa para ingressar na via judicial e quando você tem uma decisão pendente de recurso administrativo com efeito suspensivo você não consegue entrar com mandato de segurança enquanto não existir análise daquele recurso administrativo não sai daí que eu já volto tratando do regime jurídico administrativo tá claro que é a chamada pedra de toque do direito administrativo como destaca Celso Antônio Bandeira de Mello vamos conversar também sobre os princípios expressos e ainda realizar alguns exercícios dessa matéria não sai daí que eu já volto um forte abraço meus alunos Olá meus alunos tudo bem seguindo aqui com vocês com o tema agora regime jurídico administrativo é engraçado que sempre está escrito no edital de vocês regime jurídico administrativo e aí o aluno para lá olha esse toque do edital acha que é algo gigantesco é bem simples bem objetivo vem para a tela então vamos lá o que é o regime jurídico administrativo a primeira coisa que você vai destacar ao destacar a palavra regime jurídico administrativo são dois grandes princípios dois grandes princípios que vão nortear esse regime o primeiro princípio é o da supremacia do interesse público sobre o privado o segundo é a chamada indisponibilidade do interesse público então nesse conceito de você destacar a chamada pedra pedra de toque do direito administrativo basta você lembrar supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público são chamados princípios basilares do direito administrativo então agora o que eu quero que você acompanhe aqui comigo olha só que interessante aqui deixa eu colocar aqui para vocês olha só olha só aqui eu tenho a figura do estado o estado ele tem que observar a defesa do interesse coletivo ou seja do interesse público e nessa perspectiva de defender o interesse coletivo o interesse público o estado vai prestar serviços relacionados à saúde educação o estado de certa forma também é responsável pela limpeza pública segurança pública ou seja preservação da ordem né então todos esses aspectos aqui o estado ele tem que fomentar incentivar ele tem que desenvolver essas atividades porque tudo isso aqui será realizado por parte do estado uma vez que isso é um dever do estado satisfazer o interesse coletivo o interesse público então aqui eu coloquei alguns exemplos de algumas atividades que o estado deve desenvolver em benefício da sua sociedade só que qual é o problema nesse cenário aqui abaixo você tem o particular o particular nesse contexto ele não pensa no interesse coletivo ele pensa no interesse individual o estado o particular ele não pensa no interesse público ele pensa no interesse privado então quando eu me deparo com essa situação que eu tenho aqui o particular pensando ele quer o que? a casa para todos? não ele quer a minha casa eu quero o meu carro eu quero o meu plano de saúde eu quero o meu dinheiro dinheiro você concorda que tudo isso aqui traduz uma ideia de uma pluralidade ou de um aspecto individual algo público ou privado tranquilo então você conseguiu enxergar essa diferença que eu quero mostrar para vocês agora qual é o segredo? qual é o segredo? o estado o estado ele pensa em todos o particular ele pensa na sua pessoa e aí vem o estado no intuito de estabelecer a ordem a prestação de serviços públicos né? deixa eu colocar aqui serviços públicos todas essas atividades aqui que ele tem que desenvolver educação saúde segurança pública estabelecer a ordem aquela coisa toda vem um particular deixa eu colocar aqui vem um particular falando o seguinte como eu tenho aqui a minha empresa a minha empresa o álcool gel que custava 10 reais agora vai custar 80 reais já aconteceu isso no Brasil? não no Brasil não em outros países já aconteceu isso aqui que eu estou destacando mas no Brasil não acontece isso o álcool gel que custava 10 reais foi para 80 reais repare que esse particular dono dessa empresa que produz álcool gel sabendo que eu aumento do interesse da população em determinado produto ia possibilitar ele lucros exorbitantes e aí ele aumentou o álcool gel para 80 reais mas vem cá você concorda que a empresa é do particular mas existe quem aqui? o Estado que deve defender o interesse o que? coletivo e nesse momento entendendo a necessidade da população por esse produto o que o Estado fez? colocou uma ordem e qual foi a ordem? olha o preço do álcool gel de qualquer produto necessário ao combate dessa pandemia caso venha sofrer um aumento exorbitante vai estar sujeito a multa vai estar sujeito a interdição do estabelecimento comercial e ao recolhimento desse produto e olha só que interessante olha só que interessante nesse contexto nesse contexto que foi estabelecido essa ordem pelo Estado porque o Estado fez isso limitou o particular de ter o lucro maior da vida dele porque o Estado pensou no interesse coletivo e esse individual ele tem que acatar a ordem do Estado porque nessa relação que o Estado está aqui em cima e o particular está aqui embaixo você vai ter uma relação de ordem vertical e essa ordem vertical caracteriza uma situação que o Estado possui uma certa vantagem em relação aos particulares e essa vantagem que o Estado possui em relação particular é o que eu chamo de supremacia do que? do interesse público sobre o interesse o que? privado e porque o Estado tem que ter essa relação? porque o Estado protege o interesse de todos da sua coletividade enquanto o particular ele pensa em si na sua esfera individual no seu dinheiro no seu carro no seu plano de saúde na sua empresa o Estado não o Estado pensa em todos então ele leva saúde através do SUS para toda a população educação escola educação básica educação média educação superior segurança pública está lá PM polícia civil polícia federal polícia rodoviária federal polícia ferroviária federal polícia penal que são os antigos agentes penitenciários é a nossa polícia penal quando eu falo em relação a ordem estabelecendo regras leis serviços públicos temos serviço de limpeza serviço de de conservação serviço de regulamentação tudo isso são serviços públicos prestados pelo Estado agora qual é o detalhe principal? qual é o detalhe principal? quando você fala do chamado interesse coletivo pessoal eu vou mostrar para vocês uma das questões que realmente diz realmente enganou muitos alunos só que é uma questão de nível muito avançado dentro do direito administrativo a pergunta é para você que está acompanhando a aula em casa você conseguiu entender o que eu quis demonstrar com esse aspecto de supremacia do interesse público veja o particular que era dono da empresa a empresa dele não tem o aspecto da livre iniciativa livre concorrência então nesse aspecto o Estado não vai intervir naquela propriedade do particular salvo nos casos previstos na própria constituição e aí eu pergunto o Estado pensando na coletividade falou olha não pode ter esse aumento excessivo não pode lucrar excessivamente em detrimento da população que tem a necessidade da carência daquele produto e aí o Estado falou se aumentar de forma injustificada repito se aumentar de forma injustificada o preço eu multo recolho interdito estabelecimento comercial eu faço tudo isso porque eu estou aqui para garantir a ordem pública aí veio o detalhe o preço não aumentou de forma excessiva de 10 aumentou para 15 falou que a gasolina aumentou que está difícil isso aquilo outro aquela coisa tranquila é razoável e você pode reparar que na farmácia o álcool gel aumentou sim de 10 a 20% tá mais caro mas não teve um aumento de 400% tá claro aí vem a minha pergunta pode agora o Estado falar isso eu vi ontem quando eu fui no mercado que eu Gustavo agora só posso comprar dois frascos de álcool gel pode sabe por quê de novo agora o Estado está pensando na coletividade porque aquela pessoa com maior poder aquisitivo o que ela vai fazer vai comprar logo o estoque inteiro e vai botar dentro da sua casa por mais que ele não tenha necessidade de tantos produtos ele vai lá e estoca tudo e nesse momento que ele desabastece o estabelecimento comercial não tem como o estabelecimento comercial comprar novamente e aí algumas pessoas iriam ficar sem o álcool gel então o que o Estado fez ele pensou em um ou ele pensou em todos todos ele pensou na sua maioria porque ele tem que buscar o interesse de satisfazer a coletividade e nesse cenário de satisfazer o interesse da coletividade o interesse público a pergunta de prova que realmente deixou o aluno perdido é sempre quando você fala em relação a supremacia do interesse público sobre o privado você está buscando defender o interesse da maioria da população obrigatoriamente ou pode ser também o interesse das minorias deixa eu explicar isso aqui pra você e perguntar novamente quando eu falo em supremacia do interesse público sobre o privado significa que necessariamente obrigatoriamente o Estado está defendendo o interesse da maioria da população ou pode ser também da minoria da população pensa enquanto eu faço essa explicação pra vocês olha só olha só olha só aqui eu tenho a figura do Estado que tem que buscar a defesa do interesse público beleza aqui abaixo eu tenho o particular que busca o interesse privado que é o chamado interesse individual então o público está relacionado ao interesse coletivo e o privado está relacionado ao interesse individual nesse cenário aqui apresentado destaca-se a relação da chamada supremacia do interesse público sobre quem sobre quem sobre o privado então prevalece o chamado interesse público ficou claro agora a pergunta é a pergunta é esse interesse público pode ser da maioria da população mas engraçado e você não observou também pode ser de quem da minoria professor não entendi agora qual é o detalhe o interesse público da maioria é que o valor do álcool gel não suba excessivamente agora qual é o interesse público da minoria vamos lá o auxílio emergencial de 600 reais que vai ser entregue pelos bancos públicos Caixa Econômica Federal e Banco e Banco do Brasil para aquelas pessoas de ordem de natureza que são considerados informais de certa forma hipossuficientes que serão assistidos pelos programas assistenciais como Bolsa Família auxílio emergencial é é programa déficit sem miséria né todos esses programas assistenciais ele busca satisfazer o interesse público e nesse caso é o interesse que satisfaz a minoria da população tá claro então fica muito fácil você compreender essa essa minha explicação nesse outro exemplo aqui qual é esse outro exemplo olha só você concorda que o estado deve buscar o chamado interesse coletivo interesse público e para tanto ele irá possuir a chamada supremacia e aí nesse conceito aqui dele possuir a supremacia do interesse público sobre o privado você concorda que uma minoria uma minoria não tem teto não tem casa e aí o estado no intuito de garantir que essas pessoas tenham a moradia que é um direito social consagrado pelo artigo 6º da constituição federal o que que o estado faz ele vai fazer uma desapropriação do terreno aqui exemplo do do Luiz que é um dos maiores fazendeiros do Brasil mas veja que essa fazenda dele aqui essa aqui não está sendo produtiva então o estado vai faz uma faz uma desapropriação para garantir aqui moradia para essas pessoas aqui que são sem terras tá sem terra sem moradia isso aquilo outro então veja que o estado fez essa desapropriação por quê? porque ele tem o dever de garantir o interesse público e esse interesse público pode ser tanto da maioria da população quanto das suas minorias como eu vejo aqui nos programas assistenciais de naturezas sociais relacionado para uma camada da população e não para toda a população que seria a sua maioria então sempre quando você pensar no chamado interesse público pode ser tanto da maioria da população quanto da minoria e o principal esse dever de buscar o interesse público é uma obrigação do estado e para tanto ele vai ter a prerrogativa da supremacia tá claro? então agora vamos observar aqui novamente que eu também poderia destacar também poderia destacar que quando o estado fala que eu só posso comprar dois frascos de álcool gel é porque ele tá pensando de novo em uma parcela da população que não é assistida financeiramente e nesse conceito de não ser assistido financeiramente o estado preserva o interesse público então essas limitações todas sejam para garantir o interesse das maiorias ou das minorias é para satisfazer o chamado interesse público perfeito? vamos lá evoluindo aqui nessa matéria aqui o que eu quero que você observe agora primeiro o que é o chamado regime jurídico administrativo vamos lá é um conjunto de todos os princípios do direito administrativo são prerrogativas e obrigações prerrogativas vou destacar para você que traduz uma ideia de vantagens então a prerrogativa está relacionada diretamente a supremacia do interesse público sobre o privado diferentemente de quando você destaca a palavra obrigações que são aspectos que o estado não pode abrir mão porque são naturezas indisponíveis então nesse conceito de ser indisponível o estado não pode abrir mão o estado não pode abrir mão do concurso público o estado não pode abrir mão de realizar serviços públicos o estado não pode abrir mão de realizar licitações porque tudo isso é para atender o chamado interesse público e o interesse público ele é indisponível então eu vou destacar que isso é um dever do estado satisfazer o interesse público aí o aluno já para e pensa comigo fala professor mas tem o cargo em comissão que é de livre nomeação e livre exoneração não teve concurso sim isso é uma exceção e mesmo assim tem previsão na própria constituição e por mais que não tenha sido realizado o concurso público eu não deixei de observar o interesse público porque o cara fala professor se o concurso público traz o interesse público e o interesse público é indisponível como a própria constituição autorizou a dispensa do concurso público veja o mandetta o mandetta foi o nome mais falado atualmente em termos de governo de política né são três assuntos que eu não posso tratar em sala futebol religião e assuntos partidários eu só quero falar do mandetta o mandetta estava tendo uma atuação na minha opinião exemplar técnica isso aquilo outro mas de certa forma ele começou a brilhar demais e isso pode incomodar algumas pessoas e nesse conceito o que que eu quero destacar ele foi exonerado ontem por mais que a mídia tenha falado que ele foi demitido não ele foi o que? exonerado que aquela atribuição do ministro é de livre nomeação e livre exoneração por parte do chefe do poder executivo e aí ontem mesmo já teve a nomeação do outro ministro da saúde que eu ainda não gravei o nome dele vamos ver a atuação dele e aí a gente vai ver como é que ele evolui agora a pergunta é teve concurso público para ministro? não teve porque ali é uma atribuição de alto escalão vamos imaginar que ali é uma atribuição de um cargo em comissão veja que esse novo o ministro na sua equipe ele vai trazer o seu primeiro secretário o segundo secretário e veja veja vai ter concurso público? não porque ali são as atribuições de direção chefia e assessoramento então por isso que a constituição em determinadas atribuições principalmente quando eu destaco os cargos em comissões não há de se falar em concurso público mas mesmo assim eu continuo atendendo a indisponibilidade do interesse público perfeito? segue comigo para eu fechar aqui com vocês aqui algumas observações vamos lá vamos lá supremacia do interesse público sobre o privado o interesse público é supremo sobre o interesse particular então ele prevalece e todas as condutas estatais tem como finalidade a satisfação das necessidades coletivas nesse sentido o interesse o interesse da sociedade deve prevalecer diante de necessidades individuais havendo a sobreposição das garantias do corpo coletivo quando em conflito com as necessidades de um cidadão se analisando isoladamente então se eu tenho aqui o Estado e tenho aqui o particular veja que nesse momento o Estado deve buscar o interesse coletivo e o particular ele busca o interesse próprio individual então para tanto é legítimo que o Estado defensor do interesse coletivo possua o que? Supremacia isso é algo supremo prevalece e aí agora qual é o detalhe aqui? qual o detalhe? essa relação vertical de desigualdade entre as partes ela não se faz presente em alguns casos que eu vou destacar como assim professor ela não se faz presente em algumas relações porque olha só olha só deixa eu botar uma tela em branco o Estado como um todo ele atua tanto no campo do direito público quanto numa relação de direito privado vamos lá quando eu estou atuando no campo do direito público eu tenho uma desigualdade entre as partes exemplo aplicação de uma multa de trânsito uma desapropriação desapropriação de um terreno particular para reforma agrária então aqui fica caracterizado a situação de desigualdade entre as partes justamente porque o Estado está atuando nessa relação de direito público então se o Estado atua nessa relação de direito público e buscando a defesa do interesse coletivo é porque ele tem uma certa supremacia agora quando você tem aqui o Estado atuando no campo do direito privado você vai observar que existe o que? uma igualdade entre as partes exemplo quando eu estou atuando na área econômica veja que existe o Banco do Brasil Caixa Econômica Federal mas também posso destacar que existe o Banco Itaú e o Banco HSBC você concorda que nessa relação do Estado explorar atividade econômica não há de se falar em supremacia e sim há de se destacar uma igualdade justamente porque nesse exemplo citado por mim de exploração da atividade econômica pelo Estado ele tem que atuar no campo do direito privado e quando ele atua no campo do direito privado ele não tem supremacia e sim igualdade e um exemplo para ficar bem claro para vocês é aquele caso da greve dos caminhoneiros quando teve a greve dos caminhoneiros veja que o presidente Temer editou uma medida provisória salvo engano que ia destacar que o preço do óleo diesel ia receber um subsídio do governo na mesma hora uma empresa chinesa que desenvolve essa atividade no país de exploração de petróleo refinação isso aquilo outro entrou com uma ação direta declarando aquela medida inconstitucional perante o supremo por que isso? porque se o Estado vai gerar um subsídio para Petrobras esse mesmo subsídio tem que ser concedido para as outras empresas que exploram a mesma atividade no Brasil mesma coisa eu pergunto eu posso dar uma redução nos impostos para o Banco do Brasil? posso desde que essa mesma redução nos impostos sejam estendidos também para o Banco Itaú Bradesco HSBC porque agora quando eu estou explorando atividade econômica o Estado está falando que ele está atuando em igualdade agora olha que diferente olha que diferente vem a Anvisa vem a Agência Nacional dos Transportes Terrestres vem a Ancine vem a Antac vem a a a a Anel qualquer uma dessas agências reguladoras e fala ó tem que fazer isso acabou veja que ela está atuando com o que? com supremacia porque são pessoas jurídicas de direito público quando eu uso a palavra Estado é todo o aparelhamento do Estado seja através dos seus órgãos entidades e agentes quando você tem essa perspectiva desse cenário você vai observar que a supremacia do interesse público é o dever do Estado mas que não se faz presente quando o Estado atua no campo do direito privado tá claro isso aqui? tranquilo? volta aqui para a questão aqui volta aqui para o material olha só que interessante agora a chamada indisponibilidade do interesse público quando eu destacar indisponibilidade do interesse público indisponibilidade do interesse público você vai ter tanto o interesse primário quanto o interesse secundário o primário está diretamente relacionado às atividades que venham beneficiar diretamente o administrado sempre quando eu trago a palavra administrado eu estou falando como o cidadão em sentido amplo tá? eu estou falando em relação a sua população ok? não entenda cidadão somente agora nesse sentido amplo que eu quero destacar aquele que pode votar tá? não é nesse conceito então aqui eu trago a palavra população administrado é a população então se eu faço a construção aqui de determinado benefício calçadas ruas isso aquilo outro a construção de um parque pra galera praticar esporte eu estou pensando no interesse primário que é uma atividade que está sendo feita para beneficiar diretamente o administrado o interesse secundário são atividades que vem estruturar a capacidade do estado em beneficiar indiretamente o cidadão que que seria isso? aquisição pelo estado de novas viaturas para que a polícia possa fazer o serviço de ronda fiscalização veja que o intuito inicial das novas viaturas são para os policiais desenvolverem a polícia em linhas gerais desenvolver a área de segurança pública e veja que isso vai beneficiar indiretamente o cidadão que não vai estar sujeito a situação de risco então quando eu compro novas viaturas eu estou melhorando a estrutura do estado que indiretamente vai refletir em mais segurança pública tá claro? esse é o aspecto que é algo que é dever do estado que ele não pode abrir mão da coisa pública que ele não pode abrir mão do interesse público então nesse nesse cenário o administrador que é aquela pessoa o nosso governante é a pessoa que conduz a máquina pública quando gera a coisa pública conforme o que a lei estiver determinado se indica e desempenha o papel de mero gestor da coisa que não é sua observe o princípio da indisponibilidade do interesse público tranquilo? no próximo bloco eu vim falando pra vocês de princípios expressos princípios implícitos e ainda eu faço uma recapitulação em relação a pedra de toque do direito administrativo que é a chamada supremacia e a indisponibilidade não sai daí que eu já volto Olá voltando aqui com vocês aqui preste atenção aqui nessa explicação tratando do tema regime jurídico administrativo ainda antes de entrar na parte de princípios expressos da administração vem pra tela aqui por favor olha só algo que eu acho muito interessante que até mesmo quem nunca estudou direito administrativo já conhece o LIMP o que que é o LIMP? vamos lá o LIMP traduz a ideia da legalidade em pessoalidade moralidade moralidade publicidade e eficiência beleza? já vou entrar nesse detalhe artigo 37 caput da constituição pessoal quando eu uso a palavra caput eu tô falando a cabeça do artigo então aqui tá a cabeça do artigo esse artigo tem vários incisos vários vários parágrafos mas veja que na sua cabeça no seu corpo ele traz de forma expressa aqui legalidade de pessoalidade moralidade publicidade e eficiência então pode abrir a sua constituição aí artigo 37 na cabeça do artigo na cabeça do artigo você vai conseguir enxergar legalidade impessoalidade moralidade publicidade e eficiência então se você consegue enxergar essas cinco palavras dentro aí do artigo é porque você está diante dos princípios expressos tá então falou princípios expressos você vai lembrar de qual menomônico limpe agora qual é o detalhe a gente estava estudando a gente estava estudando a supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade da coisa pública do interesse público a pergunta é a pergunta é supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público tem previsão na constituição você consegue enxergar a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público dentro da constituição você consegue ao realizar a leitura você consegue enxergar legalidade impessoalidade moralidade publicidade e eficiência é essa a questão que está sendo tratada agora você vai ter o princípio implícito implícito e você vai ter os princípios expressos para você nunca errar você vai lembrar apenas do limpe implícitos você vai considerar todos todos que não estão expressamente reconhecida aqui dentro do artigo 37 caput da constituição então o que eu quero chamar a atenção de vocês supremacia do interesse público está na constituição claro que está mas está lá pelo artigo quinto quando ele fala de desapropriação requisição que o estado pode desapropriar uma área que o estado pode requisitar pode intervir na propriedade do particular que o estado pode fazer isso que o estado pode fazer aquilo tudo isso está na constituição claro que está na constituição mas não está no artigo 37 caput então você vai chamar de princípio implícito indisponibilidade do interesse público veja que no próprio artigo 37 inciso segundo da constituição ele fala do concurso público e o concurso público é o que indisponível mas observe que nesse conceito novamente não está escrito indisponibilidade e outra coisa interessante não está no caput do artigo e se no inciso segundo a regra que eu tenho que fazer concurso público então você fala que isso é um princípio implícito porque os expressos somente o limpe legalidade impessoalidade moralidade publicidade e eficiência e outro detalhe fundamental que eu quero destacar para vocês é o seguinte quando você tem aqui o texto constitucional você tem aqui a constituição federal você tem aqui o preâmbulo o preâmbulo você tem aqui o corpo da constituição que vai do artigo primeiro ao 250 e você tem aqui o ato das disposições constitucionais transitórias que é o ADCT observe que a nossa constituição atual é a de 1988 foi o foi quando ela foi promulgada promulgada essa constituição ela passou por um período aqui salvo engano tem tempo que eu não estudo constitucional mas salvo engano que durante um prazo de 5 anos 5 anos ela ia sofrer uma revisão e aí poderia ser editada as emendas constitucionais revisoras mas veja que isso só foi possível após esse prazo de 5 anos mas porém todavia a constituição desde o momento da sua promulgação a qualquer momento desde que passe em dois turnos nas duas casas com o coro de aprovação de 3 quinto ela poderia sofrer uma emenda constitucional salvo naquelas situações de estado de defesa intervenção federal aquelas situações estipuladas pelo próprio texto constitucional e aí no ano de 1998 98 apareceu a emenda constitucional número 19 essa emenda constitucional número 19 que fez uma reforma na estrutura da administração trouxe o princípio da eficiência de forma expressa no artigo 37 caput ou seja ou seja olha pra mim quais são os princípios que estão expressos na constituição desde 88 desde 88 vamos lá legalidade impessoalidade moralidade e publicidade mas no ano de 1998 surgiu mais um princípio aqui de forma expressa que é o princípio da eficiência então aqui eu quero que você tenha um cuidado porque duas questões podem ser cobradas na sua prova em relação aos princípios expressos da constituição para a administração pública primeira questão ele vai falar que desde de 1988 desde o início o princípio da eficiência está expresso na constituição errado porque o princípio da eficiência foi expresso na constituição a partir de 98 que foi a reforma da administração pública e a segunda questão de prova que pode vir cobrando em relação ao princípio da eficiência é falar que o princípio da eficiência não está expresso na constituição errado ele está expresso tá mas ele está expresso desde o início não desde 98 com base na emenda constitucional número 19 tá claro aí voltando voltando na diferença de princípios implícito implícitos para princípios expressos essa é a primeira parte da explicação então resumindo pra vocês sempre que eu falar que o princípio está expresso na constituição é porque eu estou me referindo ao artigo 37 caput da constituição que traz legalidade impessoalidade moralidade publicidade e eficiência agora aprofundando e evoluindo em relação à matéria aonde que eu vou observar esses princípios da constituição vamos lá a administração pública direta deixa eu trocar a cor do pincel atômico aqui pra ficar mais fácil deixa eu botar aqui um vermelho um verde a administração pública direta e indireta de qualquer um dos poderes da união dos estados do DF e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade impessoalidade moralidade publicidade e eficiência então a pergunta de prova é é correto afirmar que o princípio da moralidade não é observado pela administração pública indireta entender o que eu quero destacar pra vocês princípios devem ser observados tanto pela administração pública direta quanto a administração pública indireta eu só vou fazer o fecho desse meu raciocínio antes de encerrar esse bloco por que isso por que isso porque eu já vou fazer uma introdução na matéria da próxima aula que é a organização da administração pública onde você tem que entender o que é a administração pública direta e o que é a administração pública indireta agora um detalhe aqui que é o essencial que você tem que aprender agora é o que é princípio expresso e o que é princípio implícito e aí dentro desse contexto ainda eu quero tratar de um assunto das normas do tipo regra e das normas do tipo princípios vem pra cá que eu vou explicar isso aqui antes de encerrar esse bloco olha só olha só você tem aqui uma situação que é bem importante você vai ter as normas do tipo regra regras e normas do tipo princípios as normas do tipo regras elas estarão associadas com relação de hierarquia hierarquia então nesse conceito a constituição ela fica aqui em cima abaixo você tem as leis e na base da pirâmide você tem os atos normativos então já que eu tenho regras já que eu tenho hierarquia dentro das normas do tipo regra se essa lei contrariar a constituição prevalece aquela norma superior se esse ato normativo contrariar a lei prevalece a norma superior agora quando você tem as normas do tipo princípios eu já destaco não há hierarquia e já que não existe hierarquia eu tenho aqui o princípio da legalidade e ao lado eu tenho o princípio da eficiência e nesse conceito de legalidade e eficiência um entrar em conflito com o outro eu tenho que observar que agora eu estou diante de normas do tipo princípios onde não há o que hierarquia eu reparei que quando eu tratei do assunto normas do tipo regras se a lei contrariasse a constituição ia prevalecer a norma superior justamente pela hierarquia só que agora eu trago uma situação que o princípio da legalidade entrou em conflito com o princípio da eficiência e como que eu vou resolver esse conflito agora justamente quando eu não tenho hierarquia o que que eu faço uma ponderação como assim uma ponderação eu vou colocar numa balança o princípio da eficiência na outra balança eu coloco o princípio da legalidade e eu vou analisar no caso concreto qual princípio atende melhor o interesse público utilizando um método de analogia interpretativo para resolver aquele conflito exemplo está escrito na lei 8666 que para realizar determinada licitação na modalidade concorrência da publicação do edital até até a apresentação das propostas tem que ser aguardado um prazo mínimo de 45 dias isso é o que está estipulado na lei mas você concorda que seria mais eficiente publicar o edital e comprar amanhã que você já resolveria o problema do abastecimento nas escolas em relação a alimentos isso aquilo outro então repare que a lei trouxe uma posição mas a eficiência traz um outro contexto então eu não posso esquecer da legalidade em detrimento da eficiência porque quando você fala em normas do tipo princípios primeira coisa que você lembra não há hierarquia então eu tenho que ter uma harmonia entre os princípios um equilíbrio haja visto que todos devem ser observados mas em algumas algumas hipóteses seria possível que um entrasse em conflito com o outro e como que eu resolvo isso fazendo uma ponderação buscando um equilíbrio diferentemente do que eu eu analiso em relação as normas do tipo regras se a constituição fala uma coisa e a lei que está abaixo dela fala outra coisa essa lei é declarada inconstitucional porque quando eu tenho um conflito entre normas do tipo regras eu aplico a regra do tudo ou nada volta pra cá olha só aqui o método de solução foi a ponderação aqui a regra é tudo ou nada como assim tudo ou nada se essa lei aqui contrariou a constituição essa lei sai porque prevalece a norma superior porque ou você aplica tudo ou você não aplica nada uma vez que tem uma relação de hierarquia agora se eu faço uma ponderação significa que num caso concreto por mais que o princípio da legalidade tenha entrado em conflito com o princípio da eficiência não significa que o princípio da legalidade deixa de existir ele só não prevaleceu nesse caso concreto nesse caso específico que eu apresentei pra vocês tá claro então pessoal essa parte de princípios a gente vai continuar no próximo bloco vamos só fazer um intervalo aqui e já voltamos vamos pra cima Olá meus alunos voltando aqui com vocês com a parte dos princípios da administração pública o que que seria essa administração pública direta e indireta toda essa estrutura dos poderes da união estados, def, municípios vamos acompanhar e aí a gente vai pra cima em relação a esse conteúdo aquilo que eu expliquei no bloco passado em relação a ponderação a ponderação é justamente porque não há hierarquia entre os princípios e aí eu trouxe um texto pra vocês ainda sobre princípios estes não se excluem na hipótese de um conflito dotados que são determinados de valor ou razão o conflito entre princípios deve ser resolvido mediante a ponderação de valores ou também chamado ponderação de interesse ou seja deve-se buscar uma solução que harmonize relativize todos os princípios em jogo um cedendo espaço por o outro a ponderação é possível porque os princípios ao contrário das regras ok ou seja ao contrário das leis não possui hierarquização material entre si vale-se dizer que não há princípios mais ou menos importantes todos se equiparam ou seja a igualdade entre os princípios beleza? agora vamos lá a a estrutura da administração publicar isso é o tema da próxima aula da administração pública ela vai ser realizada da administração pública direta e da administração pública indireta quando eu destacar a estrutura dos poderes realizada aqui união estados df e municípios que irão administrar através dos seus órgãos que estão dentro da estrutura do poder executivo legislativo e judiciário agora quando eu destacar a palavra fase eu estou destacando aqui para vocês as chamadas fundações públicas autarquias sociedade de economia mista e empresas públicas qual o detalhe aqui da explicação legalidade impessoalidade moralidade publicidade e eficiência são os chamados princípios expressos que serão observados pela administração pública direta e indireta e por todos os poderes da união estados df municípios então é muito comum em prova ele falar o seguinte vou colocar aqui os exemplos de uma empresa pública caixa econômica federal uma sociedade de economia mista banco do brasil um exemplo de uma autarquia INSS um exemplo de uma fundação FUNAI um exemplo de um órgão do poder executivo federal da união um exemplo de um órgão ministério da saúde um exemplo de um órgão federal da união do poder legislativo senado federal um exemplo de um órgão da união do poder judiciário CNJ tá coloquei todos os exemplos o que que ele vai falar na sua prova olha que interessante olha o que que ele vai falar na sua prova ele vai falar que na estrutura da caixa econômica federal não tem concurso que o banco do brasil não precisa divulgar divulgar os seus balancetes não precisa divulgar os seus balancetes que o INSS não precisa ter eficiência que lá na FUNAI não se aplica não se aplica as regras do nepotismo ok então o que que eu quero destacar nessa explicação o que que eu quero destacar você concorda que quando eu uso a palavra administração pública tem tanto administração pública direta quanto indireta e lá no caput do artigo 37 da constituição ele deixou claro para mim que legalidade e pessoalidade moralidade publicidade e eficiência vai ser observado tanto pela administração pública direta quanto pela administração pública indireta é observado pelas duas tanto pela direta quanto pela indireta então qual é o detalhe que eu pergunto para vocês qual é o detalhe você concorda que para trabalhar no ministério da fazenda no senado federal ou no conselho nacional de justiça tem que ter concurso público você concorda que no CNJ ele divulga os balancetes das atividades seja do controle financeiro do controle patrimonial dos atos realizados você concorda que no ministério da saúde eu busco a eficiência você concorda que no senado federal existe a vedação da prática do nepotismo sim então o que eu quero demonstrar para vocês que se na administração pública direta eu respeito os princípios da administração significa que esses princípios também serão observados na administração pública indireta então é muito fácil é muito fácil você gabaritar uma questão que vai destacar que existe concurso público na direta mas não tem concurso público na indireta errada a questão é muito comum aparecer nas questões de provas falando que sociedade economia mista por ter personalidade jurídica de direito privado não precisa da publicidade dos seus atos errado você concorda que os princípios são observados na administração pública direta então esses princípios também serão observados na indireta duas coisas você tem que ter anotado no seu material primeiro não existe hierarquia entre princípios todos devem ser observados da mesma forma mas porém todavia houve uma situação conflitante entre princípios você faz a ponderação então nesse cenário questão de prova é correto afirmar que no intuito de atuar eficientemente eu posso fazer algo contrário a lei errado porque por mais que eu busque a eficiência eu tenho que respeitar a legalidade justamente porque não existe hierarquia entre princípios segunda questão de prova lá no banco do Brasil sociedade economia mista não precisa da transparência dos seus atos errado porque transparência traduz a ideia de observância do princípio da publicidade e nesse cenário de dar transparência de dar publicidade você está cumprindo o que destaca a constituição como mandamento de orientação dos seus princípios e esse mandamento esses princípios esses valores que devem ser observados é tanto pela administração pouca direta quanto indireta então ao realizar uma questão de prova que ele vinha destacar que na administração direta faz concurso que na direta respeita a eficiência que na direta observa a moralidade e que esse princípio que esse comportamento ou esse valor não é observado na indireta você marca que está o que? errado tá claro? e esse tema organização da administração pouca próxima aula a gente vai destrinchar detalhar todas as características da administração pouca direta e também da administração pouca indireta agora eu vou conversar e explicar pra vocês como que funciona esses princípios da administração pouca e quais são as palavras-chave que eu tenho que destacar para gabaritar na hora da prova segue comigo põe na tela aí vamos lá legalidade você vai observar o seguinte primeiro detalhe que você vai observar quando eu falo da legalidade significa que eu tenho que fazer primeiro aquilo que tem previsão em lei e quando eu destaco esse aspecto da previsão em lei eu estou destacando tanto aquilo que tem previsão na constituição quanto nas leis ou os atos normativos então eu entendo que é seguir a legalidade não somente não somente no sentido estrito e sim no sentido amplo e nesse contexto de você ter que observar aquilo que está previsto em lei vai caracterizar uma ideia que o agente público o agente público ele se encontra subordinado as leis ou seja ele só faz só faz só age se existir previsão e lei e aí é interessante observar que esse princípio da legalidade é para a administração pública por que isso porque lá no artigo quinto inciso segundo da CF eu tenho o princípio da legalidade em sentido estrito como assim quando você tem o particular ele vai agir ok conforme a lei tranquilo mas se a lei não proibir ele pode ter determinado comportamento porque o particular ele tem autonomia de vontade já o agente público ele se encontra vinculado subordinado as leis então existe uma diferença importante da legalidade para a administração e da legalidade para o particular mas todos esses aqui todos esses aqui se relacionam com o princípio da legalidade mas entenda que uma é baseada no artigo 37 e outra é baseada no artigo 5º da lei essa é relacionada a administração e aqui embaixo é para o particular em linha geral tá claro e outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês no intuito de ter muita atenção é que se não existe lei para a administração pública ela não pode fazer ou seja a atuação do agente público a atuação do agente público vem após a edição da lei após a edição da lei porque ele porque ele depende da lei para que após a edição da lei ele vinha a tomar determinado comportamento tá claro fique atento nesse sentido e aí a palavra chave que eu quero destacar é a palavra só que traduz a ideia de subordinação ou seja vinculação obrigação de cumprir aquilo que está previsto em lei e lembrando que esse princípio da legalidade da administração é diferente do princípio da legalidade do particular que traduz a ideia de autonomia de vontade ok e nesse conceito de você buscar aquilo que é constitucional você tem uma ampliação do princípio da legalidade que eu vou destacar para vocês que é chamado de princípio da juridicidade que a atuação do agente público vai além daquilo que está previsto em lei ele tem que atuar de acordo com aquilo que está previsto na constituição outro detalhe importante que você tem que diferenciar é o princípio da legalidade ele é diferente do princípio da reserva legal isso eu vou explicar na outra tela vamos lá para eu trabalhar isso aqui quando eu falo em relação ao princípio da reserva legal é o seguinte eu tenho aqui no artigo 37 inciso 19 da constituição federal que ele fala basicamente o seguinte por lei específica por lei específica eu vou criar ou autorizar a criação de autarquias a autorização de empresas públicas sociedade de economia mista e fundações beleza agora qual o detalhe pergunto a constituição reservou tal matéria para ser tratada por lei pergunto posso utilizar um decreto posso utilizar uma portaria posso utilizar uma circular para criar uma autarquia ou autorizar uma empresa pública não posso não pode por que não pode porque tal matéria foi reservada para qual instrumento normativo lei então o que que consagra o princípio da reserva legal significa que determinadas condutas só podem ser tratadas por lei então o que que o José Afonso da Silva entende que a despeito do que afirma parcela minoritária da doutrina a melhor técnica que vai diferir o princípio da legalidade do princípio da reserva legal uma vez que o primeiro quem é o primeiro legalidade significa subordinação respeito a lei ou a atuação dentro da esfera estabelecida pelo legislador o segundo que é a reserva legal é consiste em estatuir que a regulamentação de determinada matéria há de ser fazer necessária por lei então quando eu estou cumprindo aquilo que a lei exige exemplo o uso do cinto usar o cinto de segurança é uma obrigação que a lei trouxe então esse é o princípio da legalidade que eu estou cumprindo aquilo que a lei determinou agora quando eu falo que eu vou criar uma autarquia que se chama DETRAN do Distrito Federal o governador do Distrito Federal quando criar uma autarquia ele vai observar que dentro da lei orgânica do DF a criação de autarquias vai se dar por lei então significa que essa matéria foi reservada essa matéria foi reservada por para ser tratada por lei e não por circular e não por decreto e não por portaria ou seja é uma reserva legal esse é o princípio da reserva legal fique atento que ele é bem cobrado em prova essa diferença é uma parte bem aprofundada impessoalidade repito impessoalidade existe o tratamento pessoal existe o tratamento impessoal vamos lá o tratamento pessoal é quando você conhece alguém e aí você de certa forma você pode ter uma tendência a beneficiar o seu amigo ou de certa forma prejudicar o seu o que? inimigo inimigo então o que eu quero destacar esse tratamento pessoal você vai dar dentro da sua casa agora quando você pensa numa pessoa que está dentro da estrutura da administração pública está dentro da estrutura da administração pública independentemente de você conhecer ou não a pessoa todos serão tratados de qual forma? igual então nesse conceito de você tratar todos da mesma forma você está buscando um tratamento o que? impessoal então nesse cenário nesse cenário você não pode beneficiar nem prejudicar porque nesse aspecto de você estar dentro da administração pública você tem que buscar o chamado interesse público não há de destacar uma possibilidade de você alegar que você conhece determinada pessoa ou não já que você lá está agindo no intuito de defender a administração pública você tem que tratar todos da mesma forma e a mesma forma é uma forma igual é uma forma que você não venha beneficiar nem prejudicar ninguém mas tem um detalhe essa igualdade tem um detalhe e nesse aspecto desse detalhe você vai lembrar que os iguais serão tratados de forma igual igual os desiguais serão tratados no limite da sua desigualdade então significa que o José Afonso da Silva entende que no concurso você pode reservar um percentual de vagas para pessoas com deficiência justamente porque aqui ele vai ser tratado no limite da sua desigualdade ele vai ter um tratamento para ser beneficiado mas qual é o detalhe qual é o detalhe vamos lá é uma exceção a impessoalidade mas isso só está sendo possível porque existe uma lei que autoriza então repetindo para você se você faz algo contrário às leis você feriu o princípio da legalidade agora está na época da vacina do H1N1 eu sou professor vai ter as grávidas e essa vacinação começa a partir salvo engano a partir da primeira semana de maio e aí está uma fila gigantesca para fazer a vacinação e aí você meu aluno aprovado na Secretaria de Saúde do Distrito Federal de longe já vê o professor Gustavo Salles fala professor vem para cá não precisa pegar a fila não aí eu felizão vou lá tomo a vacina vou para casa pergunto essa enfermeira ela deu para o Gustavo professor Gustavo um tratamento pessoal ou impessoal pessoal poderia ela ter feito isso não poderia segunda situação fila gigantesca para vacinação gigantesca chegou uma grávida é correto afirmar que essa grávida ela vai ter um tratamento privilegiado claro porque ela está sendo tratada no limite da sua desigualdade entendeu o que eu quero destacar você entendeu a diferença agora olha que interessante na sua casa nesse momento agora de pandemia está existindo uma certa restrição em determinados insumos como a gente já destacou o álcool gel o material de papel higiênico está tendo restrição em relação ao mercado e de repente o seu melhor amigo te liga e fala está faltando papel higiênico aqui em casa você graças a Deus tem 10 rolos de papel higiênico em casa você no intuito de querer ajudar o seu amigo você pode dar para ele um rolo de papel higiênico pode é seu você faz o que quiser então você está beneficiando ele liga o seu maior inimigo o seu maior inimigo me arranja um rolo de papel higiênico você fala vai para a merda né aquele tratamento VIP por que isso porque o que é seu você faz o que você quiser agora olha que diferente independentemente de ser seu amigo ou seu inimigo chegou lá para tomar vacina vai tomar vacina vai basta ter vacina no estoque que você é obrigado a aplicar a vacina porque ali o tratamento é igual não há de querer você beneficiar ou prejudicar ninguém isso traduz a ideia da impessoalidade tá claro fica atento em relação a isso próximo princípio é o princípio da moralidade assim tem uma atenção aqui olha só atenção veja o que diz o artigo 37 parágrafo 1º da constituição que representa a garantia de observância desse princípio ok a publicação dos atos programas obras serviços e campanha dos órgãos públicos deverá ter um caráter educativo informativo e de orientação social dele não podendo constar nome símbolos imagem que caracteriza uma promoção pessoal da autoridade ou do servidor público dos servidores públicos por que isso porque a impessoalidade é interessante você observar que ela tem duas vertentes a primeira vertente do princípio da impessoalidade é justamente isso que eu quis explicar pra você vedar que você venha beneficiar ou prejudicar alguém e segundo mas e não menos importante que eu quero que você anote no seu material é que a impessoalidade veda ela proíbe a chamada autopromoção pessoal o que que traduz esse aspecto da autopromoção pessoal veja que vai ter a construção de uma ponte no seu município posso falar que a ponte foi construída pelo prefeito não quem construiu a ponte foi a prefeitura foi o município porque é uma obra pública e não uma obra do prefeito porque se eu falasse que a obra foi do prefeito foi o prefeito Joãozinho que fez a ponte você ia atribuir o mérito o resultado àquela pessoa ao agente público ao servidor público e não ao estado propriamente dito então é essencial que sempre quando você venha realizar a leitura do artigo 37 você observe que eu posso ter publicidades oficiais posso mas desde que essa publicidade não conste nomes símbolos imagens que venha caracterizar uma autopromoção pessoal então é muito bom muito importante muito muito importante que você não esqueça dessa observação que eu trago para vocês agora quando eu penso no princípio da moralidade aí é diferente vamos lá princípio da moralidade deixa eu explicar aqui a moralidade é mais fácil não basta seguir a legalidade apenas além de você observar a lei você tem que ser ético você tem que agir com boa fé você tem que ter honestidade então nesse conceito aqui as palavras-chave são ética boa fé boa fé honestidade ou também eu posso destacar probidade porque nem tudo que é legal é moral então os romanos já diziam essa expressão aqui em latim no homen conelicite homenicite etes nem tudo que é legal é honesto a atuação do agente público tem que se pautar pela ética pela boa fé honestidade lealdade e probidade tá claro seguindo moralidade administrativa e moralidade comum o que que destaca como diferença essencial da moralidade administrativa para a moralidade comum a moralidade administrativa ela está ligada diretamente ao combate ao enriquecimento ilícito ao prejuízo ao erário a não observança dos princípios da administração pública diferentemente da moralidade comum a moralidade comum eu já sofri um ato de moralidade comum eu não frequentava uma determinada igreja que o meu amigo de infância frequentava e aí a mãe dele falou não quero que você ande com o Gustavo eu falei mas por que? porque você não anda lá na nossa igreja você é imoral veja isso é a moralidade administrativa a moralidade administrativa ela tem uma natureza subjetiva onde cada um tem a sua já quando você fala em relação a moralidade administrativa ela tem uma natureza jurídica objetiva ou seja é aquelas condutas brevemente definidas em leis que serão consideradas imorais que serão consideradas desleais então se você faz a nomeação do seu cônjuge e companheiro parente em linha reta e colateral até o terceiro grau para ocupar um cargo diretamente subordinado a você um cargo em comissão função de confiança ou uma função gratificada você está ferindo a moralidade você está ferindo a impessoalidade não é à toa que isso é considerado uma prática de nepotismo apesar de ser legal é imoral feira boa fé feira honestidade feira probidade da mesma forma que você ao ingressar no serviço público se você utilizar a impressora da administração pública para imprimir aquela pochila daquele cursinho que tem mil páginas você feriu a moralidade porque você teve um acréscimo patrimonial indevido você concorda que se você fosse imprimir esse material esse pdf na gráfica você ia gastar 100 reais então ao utilizar o maquinário público em benefício próprio você teve um acréscimo patrimonial indevido por mais que seja legal o uso da impressora pela aquela pessoa não pode ser utilizado em benefício próprio por ofensa da moralidade tá claro? seguindo aqui com vocês agora eu falo em relação a publicidade a publicidade só tem uma palavra para ser destacada transparência essa é a única palavra que eu destaco só que tem um detalhe essa transparência que traduz a ideia da publicidade ela não é absoluta não é absoluta por que isso professor? porque nesse contexto o artigo o artigo quinto opa escrevi artigo duas vezes o artigo quinto inciso 33 33 da CF ele traz algumas exceções que a gente está vivendo na prática agora quais são as exceções que a gente está vivendo na prática? veja que algumas informações relativas ao combate da pandemia a divulgação de alguns dados estão sendo suprimidas exemplo o presidente Bolsonaro não divulgou o resultado do seu exame relacionado ao covid-19 exemplo isso nunca aconteceu no Brasil aí nesse contexto por que de certa forma não foi divulgado esse resultado? porque poderia colocar em risco a segurança nacional trazer um estado de alarme para o estado de preocupação para a população aquela coisa toda então dentro do próprio texto constitucional existem certas situações onde vai ser restringido a divulgação de algumas informações então resumindo publicidade traduz a ideia de que? transparência divulgação da informação como um todo mas essa divulgação não é absoluta porque ela admite exceções se ofender a honra a imagem a intimidade da pessoa colocar em risco aqui olha só eu trouxe para vocês exceção ao princípio da publicidade todos tem direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral que serão prestados no prazo da lei qual lei? a lei 12.527 que é a LAI lei de acesso à informação sob pena de responsabilidade ressalvados as exceções aqueles cujos sigilos sejam imprecedíveis a segurança da sociedade ou a segurança do estado como um todo então nesse contexto se ele falar na prova que a publicidade é absoluta sem espaço para exceções errado porque existem exceções em relação à publicidade e o último princípio que eu destaco para vocês é o princípio da eficiência que está relacionado à palavra resultado relacionado à palavra desempenho e também posso associar à palavra economicidade porque eu busco os melhores resultados com os menores gastos possíveis e lembrando que o princípio da eficiência foi acrescentado ao texto constitucional com o advento da emenda constitucional 19 barra 98 e como exemplo exemplos de eficiência posso destacar o concurso público posso destacar o estágio probatório posso destacar a chamada avaliação periódica de desempenho e entre outros casos previsto na constituição ou em outras leis aquela exoneração por excesso de gastos com o pessoal que está prevista lá no artigo 169 da constituição salvo engano no parágrafo primeiro e segundo é uma hipótese de economicidade de busca de resultados e de desempenho no próximo bloco a gente vai trabalhar algumas questões relacionadas a esse tema então não saiba aí que dentro do bloco de exercícios eu aprofundo um pouco mais na matéria beleza? vamos lá forte abraço meus alunos Olá meus alunos tudo bem? vamos trabalhar aqui nosso último bloco trabalhando 10 questões de direito administrativo relacionadas ao tema estudar em sala beleza? põe na tela vamos pra cima vamos lá acerca dos elementos do Estado e da abrangência dos seus poderes julgue os itens a seguir o Estado é formado por três elementos povo, território e governo soberano constituindo esse último elemento condutor que detém e exerce o poder de autodeterminação auto-organização emanado pelo povo interessante observar que quando você tem a figura do Estado sabemos que o Estado tem três elementos que o Estado possui três poderes e que o Estado possui três funções beleza? beleza? quais são os três elementos? povo território e o chamado governo soberano professor se vier na prova só governo está errado a questão? não está errado ok? quais são os três poderes? executivo legislativo e judiciário quais são as três funções? função administrativa função legislativa e a função judicial ok? então o que ele destacou para mim inicialmente? que o Estado possui três elementos povo território e governo soberano então vamos ver povo território e governo soberano ok? ok constituindo esse último elemento qual foi o último elemento que ele está tratando? qual é o último elemento? ele está falando do governo soberano esse governo soberano que é legitimamente eleito para representar o interesse do povo que habita um determinado território é correto afirmar que quando eu junto um grupo de pessoas em um determinado espaço geográfico o conflito é possível existir ou não? então se é possível existir eu vou precisar criar certas regras de convivência social regras essas que serão criadas pelo legislativo e aplicadas executadas e executadas e implementadas pelo executivo e caso alguém descumpra essas regras serão julgadas pelo poder judiciário então observe que quem vai deter essa capacidade de determinar as regras de criação de auto composição organização e tudo isso tudo isso vai ser aquele último elemento que é o governo soberano que constitui como um elemento condutor que detém e exerce o poder de autodeterminação auto organização mas que foi emanado por quem? pelo povo porque o artigo primeiro parágrafo único da constituição deixa claro que todo poder emana do povo então a questão número um pode marcar ela como correta fantástica essa questão número um bem interessante questão número dois entre as características comuns de um estado federal vamos lá forma forma de estado temos um estado unitário e temos um estado federado existe a federação por agregação e a federação por desagregação que é o movimento respectivamente sem tripetar e sem trifocar tá? você tem esses movimentos o Estados Unidos da América é uma federação por agregação a República Federativa do Brasil é uma federação por desagregação tá claro isso aqui? vamos lá inclui sim a representação das unidades federativas no poder legislativo então dentro da República Federativa do Brasil vamos lá temos aqui União Estados DF e Municípios todos com autonomia do tipo PAF Política Administrativa e Financeira e nesse cenário de ter uma autonomia política significa que todos podem leis lá não é à toa que eu tenho leis federais leis estaduais leis distritais e leis municipais e é interessante destacar interessante destacar que aqui eu tenho a Casa do Povo e aqui eu tenho a representação das federações das federações então significa que aqui eu estou diante do chamado Congresso Nacional então vamos ver entre as características comuns do Estado Federal inclui-se a representação das unidades federativas Estados DF no poder legislativo central então aqui todos os entes federados são representados aqui tá claro existe um tribunal constitucional quem é o tribunal constitucional STF e cabe intervenção para manutenção da federação artigo 34 da Constituição Federal fala dos chamados princípios sensíveis sensíveis que vai legitimar a união intervir no Estado como forma de garantir exemplo a sua federação veja que o Rio Grande do Sul uma certa vez buscou a secessão coube a união intervir naquele ente federativo para assegurar a sua forma federativa então uma questão muito muito complexa que cabe uma explicação bem detalhada para eu entender o item e marcar o gabarito como correto mas observe agora que você teve a questão toda trabalhada entre as características comuns do Estado Federal inclui-se representação das unidades federativas no poder legislativo então aqui no Senado Federal a existência de um Tribunal Constitucional está aqui o STF e a intervenção para manutenção da federação está aqui o exemplo que coube ao governo federal intervir no Estado do Rio Grande do Sul quando ele quis buscar a chamada secessão está aqui questão número 2 correta uma questão bem interessante também questão número 3 conceitualmente é correto considerar que o direito administrativo abarca um conjunto de normas jurídicas de vamos lá vamos lá de direito público gostei que disciplina as atividades administrativas necessárias a realização dos direitos fundamentais da coletividade resumindo aqui para vocês sempre quando tratar do direito administrativo eu quero que você lembre é o ramo do direito público que disciplina o conjunto de órgãos entidades e agentes que realizam de forma direta uma atividade concreta em benefício da coletividade então agora questão número 3 destacou que está certo porque quando você tem esse conjunto de normas jurídicas que disciplinam e realizam atividades tendentes a beneficiar a coletividade você trouxe o conceito do direito administrativo dentro do nosso material apresentei para vocês na primeira aula o conceito de Maria Silva de Zanella de Pietro o conceito do professor Eli Lopes Meirelles e ainda criamos o nosso conceito com as palavras-chave que são cobradas em prova gabarito da questão 3 correta também beleza questão 4 o estado é um ente personalizado beleza República Federativa do Brasil possui personalidade jurídica de direito público então significa que é um sujeito de direitos tanto na ordem internacional quanto nacional e também é um sujeito jurídico que está sujeito a algumas obrigações então aqui significa que ele tem personalidade jurídica tem personalidade apresentando-se não apenas exteriormente nas relações internacionais com os outros estados nas relações internacionais mas também internamente como pessoa jurídica de direito público capaz de adquirir direitos e contrarir obrigações na ordem jurídica correto lembra que eu vou destacar para você que aqui eu estou desenhando uma pessoa agora aqui deixa eu colocar uma tela em branco para fazer esse desenho aqui eu estou desenhando uma pessoa eu sou péssimo em desenho só que olha o que eu estou desenhando agora aqui olha só eu estou desenhando uma mãozinha então nessa representação o que eu quero que você entenda que a mão é o que é um órgão e aqui eu desenho uma pessoa e sendo uma pessoa eu vou chamar ela de entidade justamente porque ela possui personalidade jurídica própria e se possui personalidade jurídica própria você há de entender que aqui eu tenho um sujeito de direitos mas também de deveres ou seja obrigações e olhando essa representação que eu faço eu pergunto a república federativa do brasil é uma mãozinha ou ela é uma pessoa é uma pessoa justamente porque ela possui o que personalidade jurídica própria sendo sujeito de direitos e deveres haja vista que eu sou uma pessoa agora quando eu penso no ministério da saúde você está tratando da mão ou seja você está tratando de um órgão essa dica é fantástica tá é algo que a gente vai trabalhar muito na próxima aula e que serve pra gente desde o início porque qual é o interessante do direito administrativo o direito administrativo ele tem um detalhe que é fundamental que você tem que observar que aquilo que você aprende na primeira aula você vai precisar desse conhecimento até a última aula é diferente de direito constitucional é diferente de direito penal é diferente de direito civil porque quando você está estudando de certa forma direito constitucional primeira aula se estuda poder constituinte poder originário aquela parte do neoconstitucionalismo as classificações das constituições segundo Conrad Hels Ferdinand LaSalle Carl Schmitt aquela loucura toda mas aquilo que você aprendeu na primeira aula você não usa teoricamente na segunda diferente da nossa matéria direito administrativo é uma matéria acumulativa uma completa a outra por isso que nessa primeira aula eu fui muito devagar porque são muitos conceitos que eu vou precisar nas próximas aulas veja que aqui a gente está tratando de algo que a gente viu na primeira aula mesmo no primeiro bloco que foi Estado e aí eu expliquei personalidade jurídica direito público privado e agora a gente aprofunda um pouco mais tem que estar atento tem que estar repetindo os vídeos para você não errar na sua prova beleza? segue comigo questão número 4 pode marcar no gabarito como o que? correta ok? questão número 5 a tripartição de funções é absoluta no âmbito do aparelho do Estado vamos lá eu tenho aqui a função de administrar a função de leislar e a função de julgar e o aparelho do Estado tem aqui poder executivo poder legislativo e poder judiciário só que tem um detalhe tem um detalhe o executivo ele vai administrar o legislativo ele vai legislar e fiscalizar e o judiciário ele vai o que? julgar beleza mas tem um detalhe você concorda você concorda que ontem mesmo até gravei uma live no meu Instagram para comentar sobre a medida provisória 948 que foi editada pelo chefe do poder executivo essa medida provisória ela tem força de lei veja o executivo ao editar a medida provisória ele está usando a sua função atípica de legislar e por que atípica? porque veja que a função típica de legislar é do executivo então significa que nesse aparelho do Estado essa tripartição de funções ela é flexível e não absoluta porque um pode exercer a função do outro dentro dos termos da própria Constituição errada a questão número 5 questão 6 o conceito de governo e o conceito de administração não se equiparam então ele está falando que governo e administração o conceito são diferentes o primeiro quem é o primeiro? governo refere-se a uma atividade essencialmente político ao passo que o segundo quem é o segundo? a administração é uma atividade eminentemente técnica lembra que eu destaquei pra você que quando eu falo em governo tem o governo FHC tem o governo Lula tem o governo Dilma e tem o governo Temer lembra dessa explicação? no governo FHC ele buscou fortalecer o real governo Lula programas sociais quando veio a Dilma fica uma incógnita na minha cabeça que eu não lembro de nada quando veio o governo Temer ele fala das reformas reforma na casa dele reforma na casa daquele capitão reforma na casa da filha dele foi isso que o Temer fez então o que que eu quero destacar pra vocês que o governo ele pensa ele busca definir metas ele cria algo porque ele desenvolve uma atividade política agora que o governo criou aquela política pública eu pergunto quem executa quem faz administração porque o governo essa é uma atividade de natureza governo atividade de natureza discricionária e é uma atividade de natureza política ao passo que uma vez que foi definida a política pública caberá a administração pública obrigatoriamente executar porque a administração é uma atividade vinculada e de ordem de natureza técnica tá claro porque ela é responsável pela execução pela atribuição então eu posso destacar que a questão número 6 também está correta porque governo e administração não se equiparam não são expressões sinônimas são diferentes ou seja o governo é uma atividade política ao passo que a administração é a atividade eminentemente técnica ou seja responsável pela execução tá claro questão número 6 marca o gabarito correto questão número 7 trata do tema fontes do direito administrativo destacamos que temos as leis temos a doutrina temos a jurisprudência temos os costumes beleza qual é o detalhe que eu trabalhei com vocês quando eu falo em relação as leis e jurisprudência leis fonte primária fonte direta ou também chamada em prova de fonte formal quando eu destacar doutrina jurisprudência e costumes são chamadas de fontes secundárias fontes indiretas ou também chamadas de fontes materiais professor tem que gravar todos esses nomes? sim por quê? porque tem que gravar todos esses nomes porque as fontes secundárias indiretas e materiais servem como mecanismo de interpretação e como mecanismo de integração entre as normas então é muito importante observar que todas todas são consideradas fontes do direito administrativo mas algumas serão classificadas como primárias e outras como secundárias então fique atento que a fonte primária é a lei mas há de considerar a lei como fonte primária no seu sentido amplo para considerar a constituição as leis e na base dos atos normativos então vamos observar o que foi cobrado nessa questão vamos lá vamos lá os costumes jurisprudência doutrina e lei constituem as principais fontes do direito administrativo correto porque todas são consideradas fontes do direito administrativo muito bem essa questão questão número 8 a lei administrativa estrangeira é fonte do direito administrativo brasileiro errado quando você considera as leis preste atenção em mim olha só quando você considera as leis eu quero que você entenda as leis do seu país é claro que um tratado internacional desde que recepcionado pelo nosso ordenamento jurídico vai ser considerado fonte do direito administrativo exemplo o tratado internacional sobre a corrupção o nosso presidente foi para a Suíça num congresso e lá ele ratificou com os outros governantes um tratado internacional que combate a corrupção só que esse tratado quando aplicado no nosso ordenamento jurídico no nosso território nacional ele tem que ser recepcionado pelo congresso tá claro então num contexto de destacar as leis são as leis nacionais só que porém todavia um tratado internacional quando recepcionado vai ser considerado fonte também agora leis estrangeiras não torna o item errado beleza questão 9 do ponto de vista político o estado é uma comunidade de homens fixado sobre um território beleza com postedade superior de ação ok de mando e de correção como ente personalizado o estado pode atuar tanto no campo do direito público como também no campo do direito privado mantendo sempre sua única personalidade de direito público qual é o detalhe quando eu atuo no direito público eu atuo com uma certa vantagem supremacia quando eu atuo no campo do direito privado eu atuo com igualdade agora por mais que o estado esteja atuando no campo do direito público ou do direito privado ele não deixa de observar as normas de direito público porque a teoria da dupla personalidade ela já caiu por terra antigamente destacava-se que o estado teria duas personalidades errado essa teoria já foi superada não há de se falar que ele vai ter dupla personalidade ele mantém sua única personalidade jurídica de direito público então a questão número 9 pode marcar aí no seu gabarito que a questão número 9 também está correta última questão para a gente fechar nossa aula por hoje vamos observar aqui o que foi apresentado para a gente a teoria do órgão segundo a qual os atos e provimentos administrativos praticados por determinado agente são imputados ao órgão por ele integrado é reflexo do princípio da impessoalidade o que você lembra legalidade é agir conforme as leis impessoalidade tem duas observações você não pode prejudicar nem beneficiar ninguém os iguais são tratados de forma iguais e os desiguais no limite da sua desigualdade e outro detalhe fundamental que eu destaco em relação a impessoalidade é o seguinte o artigo 37 parágrafo primeiro da CF que fala na vedação da autopromoção pessoal moralidade traduz a ideia de ética de boa-fé de honestidade honestidade quando eu falo da publicidade a palavra-chave é a transparência mas cuidado que a transparência não é absoluta exceções tá tem exceções por exemplo por exemplo o artigo 5º inciso 33 da constituição federal e quando eu falo da eficiência é porque eu quero o que? resultados lembra? economicidade presteza no serviço então o que eu quero observar nessa questão foi cobrado o artigo 37 parágrafo único da constituição e o que ele destaca no artigo 37 parágrafo 1º da constituição que eu não posso ter divulgações oficiais constando nomes símbolos imagens que vêm caracterizar uma autopromoção pessoal do agente ou do servidor do servidor público então você futuro como é que fala? Papa Mike Papa Charles Delta porque você sonha em ser delegado o que seja fez a maior apreensão de drogas do Brasil arriscou sua vida subindo morro isso aquilo outro quem fez a maior apreensão de drogas do Brasil foi você? policial civil da policial civil João policial Mateus foi o policial Mateus Matos foi o policial Marcos Oliveira cadê a foi a foi o o delegado a 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 policial Maria foi o a policial Felipe não foi não foi o João não foi o Joaquim não foi Maria não foi José foi quem? foi a polícia federal foi a polícia civil foi o governo do distrito federal foi o governo federal então aquilo que você faz você não imputa ao agente e sim você imputa ao estado então isso traduz a teoria da imputação que nada mais é a afirmação do artigo 37 parágrafo 1º da constituição que consaga o princípio da impessoalidade só pra fechar a aula o que que eu quero que você entenda se você praticar um ato que vem ofender a legalidade você feriu o princípio da legalidade se você praticou um ato que ofendeu porque beneficiou o seu amigo prejudicou o seu inimigo onde você teve um tratamento igual você trata na sua casa as pessoas você feriu a impessoalidade agora se você agir dentro dos limites da lei mas não teve ética não teve boa fé não teve honestidade feriu a moralidade se você não divulgou os atos oficiais ressalvados aqueles cujo sigilo da fonte seja imprescindível você feriu o princípio da publicidade agora apesar de agir dentro da lei dentro da moral dentro da impessoalidade você trouxe um péssimo resultado pro serviço porque houve desperdício você feriu a eficiência tá claro? só gravar as palavras-chave que você não erra beleza? marcando o gabarito questão número 10 pode botar aí no seu material que a questão está o que? correta um forte abraço meus alunos beleza? foi um prazer estar aqui com vocês próxima aula organização da administração pública não falte vai ter chamada é como é que você precisa? é é é é Obrigado.